Hoje estamos aqui pra virar os deuses do Olimpo, meu parceirão, sim, os deuses poderosos do Olimpo Então já deixa aí o seu like e se inscreve no canal que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo Porque temos vídeo todos os dias do meu parceirão, às meia e meia, às quinze e às deito horas E se inscrever no canal, meu parceirão, é de graça, se inscreve agora, beleza, pra você não perder nenhum vídeo Vamos pro vídeo então agora Meu jão, cara, tamo aqui hoje pra não escolher a porta errada dos deuses do Olimpo, meu parceirão Deuses gregos lá, tipo Zeus, Poseidon, Atena, vários deuses loucos, tá ligado? Você gosta bastante deles, parceirão? Fala pra mim Ah, meu parceirão, eu vou falar pra você que eu gosto realmente, gosto demais, inclusive eu conheço sobre todos Haha, molecote, então é nóis, meu jão Cara, tem muita gente que gosta de deuses gregos, por isso eu trouxe esse vídeo aqui Porque o pessoal gostou bastante dos vídeos de deuses gregos que eu trouxe esse tempo atrás aí Então eu trouxe aqui que é bacaninha, aqui atrás das portas tem vários deuses gregos Então a gente vai descobrir agora quem virá cada deus grega Ô, Nitro, eu só queria saber uma coisa Pode falar, pode falar Qual que é o seu deus preferido? Cara, meu deus preferido, velho Eu acho que de todos é o Hermes, que é o deus da velocidade Eu acho velocidade uma coisa muito louca Apesar do Hermes ser tipo só um carteiro, tá ligado? Dos deuses, ele é muito louco, velho Eu acho muito top ele O que eu acho mais da hora é o Nissin O deus do macarrão Que deus do macarrão, o que é, parceiro? Ah, se for assim, ah, vale esse negócio Então, parceiro, o meu é o deus batata Esse que é o negócio, parceiro, esse que é o treo aqui, mas tudo bem Meu ojão, bora aqui então, parceiro Vou começar aqui já a apertar o meu É o azulzito, meu parceiro Vai lá pro seu, vai pro próximo Vai lá pro seu, amigão Cara, a gente tem que tomar cuidado Pra não pegar o azar O seu roxo, teu roxão Bacana, meu ojão, bacana Vai, vamos aqui então Eu vou usando o meu já, parceiro Que é o azulzão aqui, ó Começar de cara 3, 2, 1, tomara de sorte Pum! Ah não, velho Ah não, velho Ah não, velho Cara Poseidon, cara Ele dá o poder do Aquaman aqui, cara Mas tudo bem O Poseidon é um deus, assim Que o pessoal zoa bastante ele Mas eu não acho ele tudo mal também, por exemplo Porque ele é legal até, né, velho Não é coisa mais... Eu acho o Poseidon um dos mais fortes que tem, cara Deve ser mó da hora você ter o poder dos mais, né, velho É que o pessoal... Então, é que o pessoal zoa ele porque é o seguinte, né Tipo assim, tem o Hefesto, por exemplo Que é o deus do fogo Lança fogo, brá Tudo fogo Aí tem o Zeus, que é o do raio Do todos os deus e tudo mais lá Aí, Poseidon, água Água Ah é, vai nessa Ô Netrão, pensa agora uma coisa comigo Não, eu tô brincando Eu concordo, eu concordo com você Pra mim o Poseidon, ele é o brabo do brabo Ele pode invocar uma baleia orca Eu acho que ele é o mais forte, cara Acho que ele é o mais forte de tudo Não é, senão ele é guerra dos deus, né, bobo Ah, mas olha só Seu corpo é feito de 70% de água? Não, mas ele controla a água em si, será? Toda a água do corpo? Não sei se funciona isso Ué, par, se ele põe Ué, mas, bom Aí que tá O Zeus O Zeus Ele vive 24 horas numa dieta de não beber água Ele não bebe água Esse que é o negócio aqui O dele é só Ah, tá, tá Não, entendi 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 Tá bom Meu ajo, vamos aqui no seu rosto Então, que você pegou Cara Tá aberto, velho Hades Ah, velho O meu ajo pegou o Hades, cara Ele ganhou uma Que isso? Ele ganhou um poder de matéria negra De manipulação Que top, velho Que louco, cara Ele ganhou os poderes do Hades De matéria negra Agora vamos ver qual que é o mais poderoso Se é o meu aqui Que o meu dá poder de... Assim, acho que o meu Eu preciso dar uma hidratada Pra dar uma melhorada aqui Mas tudo bem Vai lá, meu ajo Qual que é o seu poder? Qual que é o seu poder, parceiro? Tem algum poder legal com você, hein, parceiro? Você quer um poder, Nitrão? Você quer um poder, Nitrão? Não, eu queria dar uma olhada no seu poder Vamos ver se seu poder faz alguma coisa aqui Mas... Ih, rapaz Pelo menos faz nada aí, amigão Ai, ai, ai Eu sou um peixe Cara, pior Você tem poder um pouco de fogo também, né Porque o Hades, pra quem não sabe Ele não é o deus do fogo Ele é o deus do submundo Então não é bem fogo o poder dele, né Mas ele tem poder de fogo também, né Porque, cara O submundo lá que tem mais... É fogo Manjão, bora na batalha aqui Eu não consigo invocar uma arma aqui Só que eu não consigo puxar Por causa que não tenho ela Oxi Eu não consigo invocar, ó Que coisa Tá, vem pra cá Vem pra cá, então, Manjão Bora então pro fight, parceirão Três Dois Um Tá valendo, parceiro Vamos lá Poderes de Poseidon Poderes, vamos lá Agora você está na águas Bora Vem pra água Vem pra água aqui, meu reinado Ah, não vou Não vou Vai pra água sim Não vou Tu vai pra água assim, zanado Vai pra água sim Toma Toma Os meus... Cara Na água ficou muito mais poderoso, velho Manjão Muitos julgam Poseidon como o pior deus do universo Dos mundos dos gregos Mas Cara Você está muito ganado, meu parceirão Água Poderosa Água Hehehe Moleco ótimo É bravo demais aqui, parceiro Manjão Bora aqui então Pra mais uma porta aqui Vamos lá Poder ser maravilhosa Aqui, meu parceirão Já vou tirar aqui os poderes Tira seus poderes aí De hados aí, meu parceirão Tirei aqui os meus hados De poça então E o meu Foi o rosa, meu parceiro Tá, o meu é rosa Agora talvez Meu anjo Vem cá, eu escolhi o teu Calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu tirar meu poder Beleza Tirei Tá perfeito Cola aqui, meu parceiro Eu não sei qual que é o rosa Mas, tudo bem O seu é o branco Tá, vamos no rosa primeiro, meu parceirão Vamos lá 3, 2, 1 e Abre Ah, velho Peguei a flor de afrodite, cara Mas será que ela é útil na batalha, velho? Eu não sei Qual que é o poder que ela dá? Ela dá o poder da Water Roman Quer? Ela dá o poder da 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 Como é? Deu, amor? A Mulher Maravilha, cara Mulher Maravilha Eu estou Eu sou muito maravilha mesmo Afrodite, pra quem não sabe É a deusa da beleza Da 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 Fertilização Ah, meu parceiro E tudo, tá ligado? Ela é a deusa da beleza É a deusa da beleza Combinou comigo? Qual que é o seu nome? O poderzinho do leão Aqui é o parceiro Que do leão, bobo? A pola é o deus do sol, cara Você tá de brincadeira, velho? Não, mas O nome do poder O nome da seringa Que eu engentei É um negócio de leão Negócio de leão? Como assim? Negócio de leão, bobo? O nome é lion O nome é lion Não entendi, não Mas tudo bem Coloca aí, cara Ele é o deus do sol, velho Meu joão teve sorte Pra dedar O cara pilantra, velho Mas tudo bem De qualquer jeito Rapaz do céu Ele é o deus do sol, velho Olha ele, cara Ele consegue voar Com o poder do sol, cara Aí tá Eu vou deixar de noite aqui agora Deixa eu dar time certo Tô brincando Ai, peraí, peraí Se fosse assim Eu secava o lago Então, pô Colocava um monte de ponge Não vale Não pode, não pode, não pode Tá bom, meu joão Vai Cara, eu perco que tá no meio-dia, velho 3, 2, 1 e Tá valendo, meu parceirão Let's go Let's go Vem pro fight Vem pro fight, meu parceirão Ai Ai Não vai me acertar Não vai me acertar Toma, socão Ai Toma Ai Cara, eu sou forte Pachão Você tá de brincadeira? O que você tá falando com os poderes aqui? Pô, tá que sai quando você quiser, meu parceirão Você tem que vir pro descer pro fight Pro socão mesmo, meu parceiro Se quiser Alguma chance de ganhar de mim aqui, meu parceiro Caraca, velho Você é muito forte Cara, mas eu tenho os poderes da deusa A deusa, assim, tá ligado? Poderosíssima, tá ligado? A Frodite Que ela é muito forte, cara É muito poderosa Na verdade O meu ajão, ele foi gado Da parada aqui Porque eu encantei ele Entendeu? Eu sou que meu efeitiço Assim, máximo Ele falou assim Oh, meu ajão Se apaixone Pelo letrão Aqui agora Não É, meu ajão Parece que eu não dou Muito dano em você É, não dá nada De dano em mim, meu ajão Eu devo ser muito resistente Na vida aqui Ao contrário de mim Que eu sou muito poderoso Muito só Que forte Então Sou muito poderoso Esse que é o negócio Bular demais, cara Meu ajão Vamos tirar aqui os poderes Cara Por enquanto Você pode ir para a Taiki Se você quiser Vou pegar aqui o próximo já O meu próximo É o vermelho Posso fazer o vermelho aqui? O do meu ajão É o verde Mas já vai no teu vermelho aqui Que vamos lá Toda vez foi o meu Primeiro Vamos no seu aqui Para a gente dar uma Sobe, cara Repara Sai fora Sai fora Sai fora O que é isso aqui? Oh, fauno Cara É o deus Ou deus Eu não sei Das florestas, cara Que legal, miojo Você ganhou o que? Da hora, meu parceiro Caraca Eu nem te conto Eu ganhei em mim Ele ganhou o poder Da pantera Pantera negra? Caraca É faz tudo Porque é das florestas Ou seja, os animais Estão dentro da floresta Caraca Mas tem um problema, Netão O que? Qual que é o problema seu? Meu vermelho Eu não consigo ativar os poderes Como assim? Ativar os poderes É só você colocar, Bobo Eu preciso de uma armadura Eu preciso de uma armadura Mas, Bobo Os poderes seus É pular alto As paradas do tipo, velho Você não tem que ter poder De jeito nenhum, velho Não, eu não ganho poder Eu não ganho poder Só se eu tiver com a armadura Não, Bobo Você ganha poder sim Tá, ô, louco O meu foi o Hefesto Deus do fogo, cara Que dope, finalmente Um deus sim Que tem os poderes Ganhou em seu aparelho Cara Que negócio Cara Que negócio Ele tem os poderes Mais esquisitão aqui, velho Pera aí Deixa eu arrumar Com os poderes dele aqui, cara Mas ele tem os poderes Mais diferente aqui, meu João Ele não é certinho Ele parece que tem só Um poder esquisito aqui, velho Pera aí Vamos testar aqui, velho Vamos ver aqui X Ah, tem que apertar E abre aqui E aí abre todos os poderes Ah, que top, velho Tá, tem o poder aqui Eita, poxa Tem o poder louco aqui, ó Tem o poder da mão famosa Nossa, eu pego Ai, meu João Meu João Vamos colar pro fight, então, parceirão 3, 2, 1 E tá valendo, parceirão Tá valendo aqui, ó Fogo Vem pra cá Você está mexendo com o deus do fogo É festa Vai pegar fogo Até que as chamas Da sua fita Não valem mais nada Eu sou eu Vem pro soco aqui, poxa Vem pro soco Vai falar o poderzinho Não, eu tô aqui, eu tô aqui Do seu lado, meu parceiro Vem cá pro seu lado aqui Eu tô aqui pro seu lado, parceiro O que você tá falando? Gola aqui Vamos lá, vamos lá Tudo que ele é Tá usando um monte de poderzinho, hein, cara Não, eu tô esperando você Sabe você tomar coragem Vem peitar o deus do fogo É festa, meu parceiro Toma, toma Toma, 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 parceiro Filho da mãe, cara Eu tô aqui Agora ele é um pouquinho forte Agora ele é um pouquinho forte Ah, peraí Eu não sei, às vezes tu é forte Não é forte Não tô confuso aqui, parceirão Não vou entrar aí Não vou entrar Ah, você não faz também Nem ficar, vai com a tuça aí, parceirão Soco, soco, soco Toma aqui, toma, eu sai Toma Toma, eu sai, toma, eu sai Que parou o quê, parceirão? Isso, a batalha só acaba Quando um dos deuses Oxi Pra onde você foi? Ah, filho da mãe Você tá aqui, velho Sabe que eu vou, né, meu jão? Toma Toma, parceirão Toma Tem mortífero, velho Vamos lá, uma batalha até a morte Ai, filho Não, 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 não O deus do fogo pulou na água Pra brigar comigo? Você ficou louco? Filho da mãe, cara Filho da mãe, velho O cara Sapeca Me pegou aqui, velho Nessa parada Cara, pilantra, velho Não fala nada pra você, meu jão Mas tudo bem Cara, parabéns Mas já você que seguiu aqui Cara Miojo Agora é a última, velho Teoricamente, Miojo Só tem dois agora Zeus e Hermes, velho Dois dos deuses aqui Interessante E agora Deixa eu ver, deixa eu ver Ah Ué Calma, calma, calma Miojo Coloca de volta tudo aqui Coloca de volta tudo, meu parceirão Velho, olha Agora tem só o amarelo E o laranja aqui Agora a questão é Qual deles Será que é o poderosíssimo Zeus, velho Eu não sei Miojo, você quer ir primeiro Com você ir primeiro, hein, parceirão? Quer ir você ir primeiro? Pode ir Deixa eu ver Vai O teu Foi o amarelo? Tá Você Você não Mas Miojo Eu quero laranja Eu gosto de laranja Cara Laranja Laranja é da fruta Laranja de fruta Cara Não, 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 velho Ó, vou fazer o seguinte aqui Vou fazer o seguinte aqui Vou fazer um sorteio aqui Vamos ver qual que é você Pum Beleza Tá Mas pega o teu laranja Que é parceirão Tá Eu fiquei no sorteio aqui Fiquei rodando aqui o negócio Que parceirão Tu foi laranja Beleza, vai O meu foi aqui O amarelo, meu parceiro 3, 2, 1 É, meu jão O amarelo Apesar de ser o maior Ele Ele é bravíssimo Rapaz do céu Acabei de pegar aqui O poderosíssimo E magnífico Zeus O deus do trovão Meu parceiro O deus do trovão Meu amigão Cara Eu posso aumentar meus poderes aqui Tá ligado Pra ficar mais poderoso Bravíssimo de todos Aqui do mar de mortívio Do mar de mortívio Beleza Agora estou aqui Com meus poderes máximos Aqui, meu jão E está preparado Para criar uma guerra Com o deus mais poderoso De todos, meu jão Zeus Vamos ver então Se você realmente Vai ter Vai ter culhões Para ganhar de mim Você acha que O poderoso Zeus Perderia para Hermes Vai, vamos lá então, meu jão Começar a batalha Em 3, 2, 1 Eu estou tirando os raios Aqui dentro do meu corpo Meu parceiro Vem cá Vem cá Meu parceiro Vem cá Se você sobreviver Ao meu primeiro ataque Claro, né Pra começar Vamos lá Tome Tome É um acidente de propósito Aqui Para mostrar que Zeus Empate Empate É o que está aqui É o mesmo Teu bobo Teu pilantra Eu acertei o meu jão Aqui, meu parceiro Fora que eu ia utilizar Meus raios Completos Porque eu tenho mais Raios de poder Aqui Olha se eu quisesse Meu jão Poderia acabar Continuando aqui Facilmente Com os meus poderes Zeus Meu Deus Na verdade Não poderia não Claro que poderia Meu jão Olha os meus poderes Tome Tome aqui Vamos ver se os seus socos São mais poderosos Podem acabar Com o poderoso Zeus O Deus Do poder aqui Do morte Seu motocifra Vem cá Vem cá Tá correndo por quê O teu pilantrinha Só porque Seu Deus Deu os atos Na velocidade Você acha que você pode Ficar correndo Minha um besta Na verdade pode Meu parceiro Você nunca Nunca iria me alcançar Numa batalha Você até pode ser Um pouquinho rapidinho Você até pode ser Um pouquinho rapidinho Mas a questão é o que Não adianta ser rápido Você tem que também Só aprender A ter poder Esse poderoso Que eu aqui Gente Olha só Esse vídeo foi muito bacana Aqui Se vocês gostaram Deixa seu beijo No like É muito importante Tá ligado Lembrando de deixar o like Deixa o like E se inscreve no canal Porque se inscrever no canal É de graça Rapidinho É só apertar esse botão E inscrever-se Aí embaixo Se você se inscrever Você vai ganhar uma batatinha Agora Beleza Aparecemos o seu Dex Uma batata bacaninha Pra você Beleza E cara Você tá brincando Sabe quem você tá mexendo Aqui Seus Gente Olha só Se você gostou Me deixa seu beijo No like Se inscreve no canal Que é muito importante Até amanhã Gente Tchau Tchau